Fala galera, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Aron, você está no canal do Decente. E esse carinha de hoje, esse personagem, é um perfume que dá o que falar, não tem como passar despercebido. Tem uma apresentação muito bonita, muito bacana, já trouxe aqui as primeiras impressões dele. E hoje a gente vai tirar a prova se ele é só um frasquinho bonito ou se ele apresenta uma qualidade, ainda mais pelo preço que é cobrado nele. Beleza? Então, vamos logo após a vinheta. Se você é uma pessoa fã de perfumaria, gosta de ficar informado sobre esse assunto, de conhecer diversas fragrâncias, sejam nacionais, importadas, contratípico, urmã, nicho, masculino e também feminino, peço que desde já deixe o like aí. Se for novo no canal, se inscreva no botão que está aí abaixo, clique no sininho para ativar todas as notificações e não perder nenhum vídeo. Compartilhe também com um amigo seu, amigo ou amiga que gosta de perfumaria e traz para cá. Belezinha? Bom, gente, então esse perfume, sem mais enrolações, sem mais segredos, é o Arsenal Blue da Gilles Cantwell. Olha que caixinha bonita. É aquele famoso perfume da Granada, né? Quem nunca viu aí, se não viu vendendo em alguma loja, provavelmente viu vídeo, viu foto na internet. Eu nunca vi numa loja física vendendo esse aqui, confesso. Queria, gostaria de ter conhecido antes, né? Sempre ter um perdido na noite. Enfim, eu gostaria de ter conhecido numa loja, sei lá, para ver como é que é, né? Antes de adquirir, mas a gente é assim, a gente vai no blind mesmo e já era. Bom, então ele vem aqui nessa caixa, é realmente madeira, tá? Estou abrindo aqui enquanto falo com vocês. Às vezes eu esqueço que eu estou gravando um vídeo, né? Reparando, está ficando natural. Então, ó, é realmente madeira, ó. Olha o barulho, ó. Show de bola, né? Apresentação, não tem nem o que falar, ó. Aí você abre, tem que ter cuidado, tá, gente? Quando você for abrir, ó. Ó, olha que belezinha, ó. Tem a palha, tudo mais, ó. Olha a granadinha aqui, tá? Apresentação é maravilhosa. Show de bola. Então aqui, ele é 100ml, tá? Vamos pegar aqui o frasquinho pra vocês. Ó, lindo, né? Esse aqui é o blue. Eu queria ter comprado, ó, aqui, ó. Made in France, né? Que descanto é. Eu nem sei se é assim que fala mesmo. Eu tinha intenção de pegar o black, né? Que eu acho legal também, a granada, a cor preta, assim, acho que combina melhor. E por um engano lá, por um mal-entendido, acabou. Ele acabou no estoque e eu acabei pegando o blue mesmo. Vou falar sobre a fragrância dele. Dizem que ele é inspirado no Le Male de Jean Paul Gaultier, né? Que é aquele perfume doce, baladeira, chicletado, né? Moderno pra caramba. Nutella, como alguns gostam de falar. Tá? Então, ó. Tampinha. Vamos ver se segura. Segura, tá? Segura. Eu não me sinto com muita vontade, né? Se eu não perfume assim, dá medo dele cair. Mas, segura sim. Então, ó. Se eu tirar o pino, aí vem a explosão, né? Vamos ver se vem mesmo. O frasquinho é bem... Bem feito. Não sei exatamente que material é esse, mas é um material bem resistente. Tá? A tampa aqui, o borrifador também. Então, assim, na composição dele, não tenho o que falar, né? Ele tem toda a pose, assim, a pompa de um perfume realmente de grife, perfume realmente caro. Ainda que ele seja inspirado, né? E tal. Sobre aqui a... Made in France, né? Mais algumas informações aqui. Sobre apresentação, não tenho o que reclamar. Então, vamos borrifar logo, né? Que eu já falei demais da aparência. Borrifador, ó. Borrifei muito. Borrifador é legal. Não é aquele... O melhor borrifador de todos, mas... Que ele... É... Exala bem. Acho que eu dei uma exageradinha aqui, né? Mas tudo bem. E... Bom. Eu conheço... O Lemale, né? Tem, sim, algumas semelhanças. Porém, se você acha que o Lemale é muito exagerado, de doce, pode dar uma chance pra esse cara aqui, né? Ele foi lançado em 98. Ele é um aromático especiado. Então, ele abre com notas especiadas. Gente... Na pirâmide olfativa dele, é falado que ele tem notas amadeiradas, né? Eu não sinto tanto, assim, aspecto amadeirado nele, pra ser bem sincero, tá? Sinto uma saída, sim, cítrica. Alguma coisa de especiaria, realmente, que dá uma adoçada nele, certo? Talvez, talvez, talvez tenha canela. Deve ter canela pra ficar assim. Porque, assim, ele é, sim, ele é potente, tá, gente? Ele não é fraco na água de chuchu. Só que ele não é tão chicletado igual o Lemale, né? O original, vamos dizer assim, né? Partindo do princípio que ele foi inspirado. Certo? Esse aqui é mais fácil de agradar. E eu tinha ouvido falar que a performance dele não era tão boa, né? Em relação. E eu achei a performance dele excelente, na minha pele. Não tenho o que reclamar. Aquele perfume, assim, que você dorme e você acorda com ele no dia seguinte. Você sente ele. Ele é doce na medida certa. Parece que tem alguma notinha floral também, né? Aqui na pirâmide olfativa dele tá escrito notas herbais. Você sente mesmo alguma coisinha assim, ó. Bem de leve, um cheirinho de limpeza. Sabe aquele cheiro que lembra maciante? Maciei, um cheiro macio. É assim. É isso que ele traz pra você. Essa característica também está presente no Lemale. Só que no Lemale é mais intenso, né? É mais carregado no doce. Esse aqui é mais... Ele dá uma seguradinha. Tá? Tem Amber também. E, bom, sobre a projeção dele. Ele não projeta tão longe, né? Ele não é tão expansível igual o Lemale. Só que dura legal na minha pele. Projeta aí duas horas. Tranquilamente. Pessoas conseguem sentir ele em você. Tá? Recebi elogio também. E fixação, fixa sete, oito horas. Na minha pele, tá? Deixando claro. E eu usei em dia... Não tão frio, né? Eu usei nessa época aqui. Quem estiver assistindo um vídeo aí fora de época, eu gravei em fevereiro, né? Então, tá um calor meio complicado aqui na minha cidade. Fica nublado, não chove. Minha cidade tá bem fraca de chuva. A nuvem passa aqui, vai embora, né? Então, ele se comportou bem no tempo quente, né? E não é um calor intenso, mas é quente. E no frio deve cair super bem. Deve ser maravilhoso pro frio. Eu não vejo a hora de usar ele no frio. Mas, tá aí. É um perfume bacana você usar. E ele tá custando... Assim, ele... Historicamente, gente, essa linha da Arsenal, que tem o blue, o black, o gold e o red, né? Se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Essa linha, historicamente, é barata, né? Por mais que eu acho que ele vale, né? Pra toda a construção pela fragrância dele, que é bacana também. Eu acho que poderia valer mais. Mas, como ele sempre foi mais barato, Eu acho que, pelo que eu conheci ele, né? O preço dele, ele tá caro agora, né? Você costumava achar ele em torno de R$90,00 e tal. Às vezes, até menos. Era um super preço pra esse perfume aqui. Gente, o que ele entrega é fantástico. De verdade. Além da apresentação, né? Que é linda, né? Pô, ter de decoração, assim. Caixa que vem com a palha, tudo. Marca, capricho, né? A única coisa ruim é que você tem que tomar cuidado na hora de abrir, né? A caixa. Então, pelo que ele tá sendo cobrado, ele tá quase o dobro disso aí agora, né? Eu falei, pelo que é R$90,00? Não, não tá o dobro de R$90,00. Mas tá quase isso. Ele tá custando na faixa dos R$150,00 a R$170,00. Então, o preço dele subiu bastante. Eu acho que vale? Eu acho que vale. Sinceramente. O blue, né, gente? O blue. Os outros, eles estão na mesma faixa de preço, mas o blue vale esse preço. O gold, eu sei que ele é inspirado no One Million. Eu não conhecia ainda o Arsenal Gold pra comparar, né? Tem o One Million aqui, uso o One Million. Vou trazer pra vocês, vou tentar trazer. Mas o blue, ele acho que atende bem. A demanda dele, a proposta dele, quer dizer. Ele não é, como eu falei, ele não é um clone, clone perfeito do Lemale. Tem alguma lembrança. Tem a cara dele, tem a personalidade dele. Ele aparece na sua pele. Você vai sentir esse cheiro doce, levemente floral. Levemente amaciado, né? É gostoso pra usar na noite, né? Acho que não tem muito a ver com o dia, mas... Se você trabalha no ambiente climatizado, eu acho que cai bem. Mas é aquilo, né? Você quer usar... No calor tórrido e tal, o perfume é seu. Você usa como você quiser. Apenas a gente dá aqui, apenas uma dica, né? Porque é o que combina, né? A proposta do perfume é essa, tá? Então tá aí, Arsenal Blue. Eu acho um bom custo-benefício. Sem dúvida, é um dos frascos mais bonitos que eu tenho. Ele vai entrar pro próximo, né? Frascos mais bonitos, né? E é isso aí. Se vocês conhecem essa fragrância, deixem as impressões de vocês. Eu já vi algumas pessoas comparando ele ao Cuba... Acho que é Cuba Gold, né? Que é inspirado também no Le Male. E disseram que preferem esse aqui. Que esse aqui tem a performance melhor. Eu já experimentei o Cuba Gold, mas nunca usei. Nunca tive, né? Eu acho que o Cuba Gold é mais... Que eu me lembre, né? É mais parecido com o Le Male. Mas eu ouvi falar que a performance dele não é tão boa, né? Não sei. Deixem as impressões de vocês. Se vocês conhecem também esse aqui, deixem impressão. Se vocês conhecem toda a linha Arsenal, deixem aí também qual é a melhor na opinião de vocês. Eu pretendo, né? Fechar a coleção e trazer o melhor deles. Que eu nunca vi ninguém fazendo isso. Trazendo o melhor Arsenal de todos, né? Beleza? Então, não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Que vão aparecer aí ao final do vídeo. E a gente conversa por lá também. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem perfumados. Até mais. E aí